O cérebro humano não acha interessante você guardar dedos repetidos em madeirinhas brancas e pretas e também não acha interessante você guardar bolinhas passando por linhas. O cérebro prefere memorizar coisas do tipo idade, nomes, onde você escondeu a comida, esse tipo de coisa. Então é muito triste porque realmente memorizar músicas e partituras é um processo muito difícil e muito ingrato porque você passa horas estudando, repetindo, lendo e se você ousar passar uns dias sem ler de novo, sem tocar de novo aquilo que você estava estudando o cérebro esquece completamente tudo o que você aprendeu, ou seja, muito ingrato. E é isso que nós vamos falar hoje sobre decorar partituras, decorar músicas e eu vou dar umas dicas para vocês e mostrar qual é o meu processo de estudo de partituras e leitura em músicas. Vamos lá! Pessoal, vejam só esse cenário lindo lá atrás. Isso mesmo, vocês vão ter que se acostumar com ele porque agora eu moro aqui e esse é o novo cenário. Ponto. Vamos continuar. No meu Instagram, as pessoas mandam muitas perguntas. E você pode mandar também porque lá eu respondo. Hoje eu selecionei uma partitura. Onde está ela? Por que eu já não deixei marcado a página? Agora eu vou ter que ficar procurando. Aqui, olha, está até tampado porque eu quando eu tinha alunos, eu tampava os títulos das músicas desconhecidas para a pessoa não procurar no Google. Uma coisa é certa, se você conhece a música, se você sabe o nome dela, você vai lá no Google e você escuta ela. Isso ajuda na leitura? Ajuda, mas é muito mais importante você ler partituras desconhecidas para você realmente treinar a sua leitura porque o seu ouvido te ajuda demais. Ele vai levando você naquilo que você já conhece e já ouviu. Então, tecnicamente, você não está lendo 100%. Você está sendo ajudado pelo seu ouvido. Então, eu tampava o título das músicas para as pessoas não irem procurá-la depois. Ou seja, nunca mais vou saber o nome dessa música. Pegando embalo de quais são as partituras mais fáceis no piano para se ler. Existem várias, gente. Obviamente, quanto mais difícil a música, mais nota tiver, mais acorde tiver, mais difícil vai ser de ler porque são várias bolinhas. Minuetos de Bach são muito facinhas de ler. Sonatinas são fáceis de ler. Eu escolhi o arabesque deste compositor aqui, que é uma das músicas que eu acho muito interessante você um dia pegar. Por quê? Se você está começando, é uma partitura relativamente fácil de ler e parece difícil. Se você toca, parece que você é um pianista incrível e uma música tecnicamente fácil. É interessante você pegar músicas de efeito porque aí você fica estimulado e as pessoas falam Nossa, você toca muito. Essa é a música certa. Qual é o processo de decorar? As músicas, olhem aqui. Elas têm sessões. Muitas das músicas eruditas têm par de repetição, parte A, parte B, exposições de um tema, depois ele volta, depois ele desenvolve. Você pode parar e olhar e analisar que toda música tem a sua ideia. Então, a gente decora por essas ideias. Mas uma coisa que eu faço antes de decorar essas sessões é escolher uma clave para você ler primeiro. Se você já tem uma leitura mais avançada, é claro que você já vai ler as duas claves de uma vez porque você já sabe ler a partitura muito bem. Mas se você está começando, é indicado você ler primeiro a clave de sol, depois a clave de fá. Eu começava muito pela clave de fá porque geralmente era o acompanhamento. Então eu estudava toda a clave de fá até o final da música, depois a clave de sol inteira. Aí que eu começava a juntar. Aqui nesse Arabesque temos uma introduçãozinha de quatro acordes. Como você já leu toda a clave de fá, você já tem uma ideia de quais acordes são esses. É essencial que você já tenha uma base de harmonia, porque se você sabe que são oito acordes de lá menor naquela região X ali que você já leu. Ou seja, você já decorou, você já sabe que tem isso aí. Aí que é a hora de você juntar as mãos. E quando você junta as mãos, é aquilo que eu falei, por sessões. Escolhe uma parte da música. Eu vou escolher aqui até esse compasso aqui, que tem esse tijão 1 aqui, que é a repetição. Fomos até aqui. E aí, estudamos essa parte. Repetimos umas 300 mil vezes. Porque eu sinto te informar, pra você decorar uma partitura, cara, você tem que tocar milhões de vezes. Assim como qualquer coisa mecânica de repetição, malabarismo, dança, coreografia. Tudo isso exige repetição. Quanto mais você tocar, mais você repetir certo, mais o seu cérebro grava. Esse é o segredo. Não vou falar um milhão de vezes, porque eu não tenho como tocar um milhão de vezes. Pelo menos umas 10 vezes você repetiu essa primeira sessão, tá certinho? Você provavelmente já vai ter decorado. Eu, depois de repetir várias vezes aquela sessão da música, eu dou uma reforçada nas claves. Eu leio de mão separada de novo, aí depois eu junto de novo e repito mais 10 vezes. Eu tenho tempo de fazer isso? Não. Mas é o único caminho para se decorar. Repeti várias vezes. Mas qual é o problema de tocar com a partitura na frente? Eu não vejo nenhum problema. Tem gente que acha horrível, acha esquisito. Você não estudou direito, por isso que você tá lendo. É muito mais bonito um concertista de cor. Se é coisa do pianista moderno que quer aparecer e fazer showzinho. Que antigamente as pessoas botavam a partitura assim na frente do piano, porque era um respeito ao compositor. A partitura tá aqui, o compositor está executando a sua música. E respeito a você, a partitura está presente. Por mais que a pessoa decorasse antigamente, era de praxe deixar a partitura assim no piano. Você pode tocar de cor, porque isso indica que você dominou muito a música. Você tocou tanta música que você já decorou. É isso que quer dizer, né? Mas como não existe uma lei que a pessoa vai ser presa se tiver uma partitura na frente dela, pode sim botar a partitura na frente. Eu não tenho nada contra isso. A não ser que seja uma música muito impossível de virar. Aí é chato mesmo. Se eu tocar uma música muito grande, nem sempre você vai conseguir. Mas se você cria o hábito de ler e tocar, você vai virar um ninja de virar folha. Aí eu tenho vídeos, meu bem, que eu virei folha fazendo um negócio mirabolante. E vou dar uma dica pra aquela parte que você não consegue tocar de jeito nenhum. Tá ali você fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Aí não cabe você ficar repetindo errado, errando, 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 porque aí você vai estar viciando o seu cérebro a tocar aquela parte difícil errando. Então não faça isso. Não fique repetindo aquela parte difícil até sair certo. Não é assim que se faz. Eu indicaria a pessoa tocar muito lento. Quando você tem uma parte muito difícil, quer dizer que você tem que tocá-la muito lento. Aí você repete essa parte numa câmera lenta, assim, mas muito lenta mesmo. Assim que você conseguir acertar essa parte, você repete milhões de vezes lento. Aí você vai chegando na velocidade original daquela parte. Quando você não tá dando conta, o único segredo é fazer muito lento a parte. Contando, batendo o pezinho, usando o metrônomo. Falando em metrônomo, no próximo vídeo eu vou falar sobre como usar metrônomo. E você também pode dizer nos comentários qual é a próxima videoaula, o que você quer saber. Dá um like legal e se inscreve no canal pra você acompanhar as próximas aulas. Então é isso, né? Um beijo do Frens.